E o gasto tem que pôr, né, senão... Eu também, o gasto já entrou? Tá, eu vou indicar pra você, mas antes, inclua o áudio. Você incluiu? Você vai na chat, vai ter lá, incluir áudio. Não precisa ter presto pra jogar, não. Fica tranquilo, que esse jogo aqui é de mundo aberto, a gente pode ficar lutando. Não, é, deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu só ver se a sua voz tá saindo aqui, peraí. Joguinho de mundo aberto, co-op, é legal por causa disso, você precisa ter pressa, né, pra fazer as coisas, né. Vou tentar certo. Ah, isso aí é desde o primeiro, eu lembro que eu joguei no meu PCzão antigo, já fazia isso, aham, já fazia isso, continua até hoje, véi. Caralho, deve ser... Não, isso aí já acontecia, já, no primeiro, lá. Caralho, acontece até hoje. Galera, fala alguma coisa aí pra mim ver aqui. Ê? Fala testando aí, gasto. O quê? Testando. Testando. O quê? Olha lá, a voz dos caras são iguais, véi. Eu não sei quem é o Gas, quem é o Dio mais, véi, na moral. Tá saindo a voz dos dois. As palas tá feridas aí, cara. Beleza, agora eu vou... O Gas, aperta o botão Start aí. Sim. E vai em... Eu tô na parte de personalizar a aparência do personagem aqui. Ah, é verdade, você nunca jogou. É. Você tem que passar por essa parte aí. É, o que eu faço? Não, essa parte aí você vai fazer do jeito que você quer, pô. Você vai fazendo do jeito que você quer, e quando você entrar no jogo, eu vou te convidar, beleza? Daí você entra na minha sessão. Essa parte aí você tem que fazer, é obrigatório. Ah, beleza. A gente espera. E quando você passar a historinha lá, que tiver com o cara caído no helicóptero lá, daí você me avisa, eu chamo você. Ô, Gil, o que que você acha da gente começar uma campanha do início de novo, ou já coloca ele pra ajudar a gente mesmo? Ah, pode ser começar do início não, velho. Daí começa... A gente ingressa no jogo dele, tá ligado? Não ele no nosso. Mas ele ainda não tem no jogo. Ah, tá. Daí quem tem que começar a campanha é você, então. Que eu já tô sem save aqui, velho. Ih, rapaz. Beleza. Eu tô usando os três saves. Esse que é pra gente jogar junto. Aí... Aí espera ele terminar essa personalização aí, daí... Aí você chama nós dois e a gente entra no teu jogo. Fala. Ô, Gil, só que eu tava pensando... Se ele for começar desde o início... Vai repetir toda aquela parte lá que é meio xarope do início, tá ligado? De falação. Aí, o avião... O helicóptero já caiu aqui. E aí, Gil? Vai desde o início ou vamos continuar? Ah, não. Vou antes de jogar. É... Deixa eu convidar o Gasto aqui. Depois ele vê se ele quiser jogar o solo sozinho, né? Ó, o Gasto já entrou aqui sozinho, ó. Nem precisou convidar, não. Beleza, Gasto. Quando você tiver no jogo, você fala. Aqui tem uma tela de carregamento, eu acho. Uhum. Ó, vocês que tão entrando aí já camufla que tem uns drones voando aí, hein? Eles não sabem que eu não foi, né, velho? Esse drone que passou aí. Tá aí, entrei aqui. Beleza. Agora você dá Start. Camufla primeiro. É, agora apertar o ar. Camuflar é... Você deita no chão e apertar o ar. É, deita tudo. Isso. Tá, apertei Start. Agora você dá... Isso. Aí você vai em Opções. Uhum. Parâmetros de Experiência Ghost. Uhum. Nível de Equipamento você deixa não. Já tá. Inimigos normal. Tática veterano. Uhum. Interface a gente vai mexer depois. Social restrito. Uhum. Social e Bivax restrito. Modo de Exploração não guiada. Sim, já tá. Beleza. Agora você vai em... Parâmetros do Mundo. Tudo clássico. Peraí. Parâmetros do Mundo? É. Isso. Você sai daquela primeira parte. É logo embaixo. Você sai dessa primeira parte aí que a gente configurou. Ah tá. Da B, né? Parâmetros do Mundo. Tudo clássico. Clássica, né? No caso. Acho que já vai vir tudo clássico aí pra você, né? Isso já tá clássico. Isso. Agora, que vem a parte mais chatinha de fazer. Você sai da opções aí e vai apertando LB. Tá lá, L1? Ah não, era em opções mesmo, cara. Era lá em opções mesmo, desculpa. Peraí, peraí. Opções... Então, agora eu tô perdido. Onde que vai aqui agora, caralho? Parâmetros do Mundo, créditos... Ah, ali no meio, configurações. Uhum. No meio dos dois ali. Aqui, já vai aparecer a dificuldade lá, né? Veterano. Uhum. Espaço de armas principais 2. Muitas bandagens. Cura de ferimentos com seringas, sim. Risco de ferimento frequente. Consumo de energia extremo. Uhum. Regeneração de saúde parcial. Uhum. Perda de munição ao carregar, sim. Que é tipo assim, por exemplo, se você gastar 2 tiros e recarregar, você perdeu o cartucho. Entendi. Entendeu? Você tem que esperar o cartucho acabar pra recarregar. Noite mais escura, sim. Uhum. Habilidades especiais. Exibição das armas de disparo desligado, porque... A gente tá jogando no modo imersivo, tá ligado? Exibição das armas no disparo sincronizado, desativa também. Alô? Você tá aí? Deu uma quedinha. Onde que... Habilidades especiais e o exibição das armas também desativa, né? Isso. Desativado. Noite mais escura, você deixa assim. Não, isso aí já tá certo. Tá. Aí, social, ali social, bivax restrito, o resto não precisa mexer. Aí vem a outra parte aqui, que é a interface, que é do lado ali. R.T., ó. Aperta o R.T. Legendas, eu uso nunca, daí é de sua preferência aí, né? O nome do locutor, nunca. Como? Nunca? É, aí a preferência é tua, porque é a legenda do jogo, tá ligado? Tá. E o nome do locutor faz parte da legenda ali, daí é você que escolhe aí. Aí, dicas, nunca. Aqui não, a partir daqui é ditadura, velho. Tá ligado? É, nunca. Interface é personalizada, né? Tamanho normal. Aí, aqui, agora... Eu vou falando, é tudo nunca, tá? Ritículo nunca, marcador, energia. É tudo nunca aí. Ó o Titã, velho. Titã, não estraga, Titã. Não estraga, não estraga. Fica quietinho. Esquece essa merda aí, Titã. Esquece essa merda. Não sou eu que estrago, não. Não esquece essa merda aí, deixa eu quieto. É o mesmo que estraga a tua gameplay. Ô, Gasto, não escuta o Titã, muta o Titã aí. Ele só faz isso. Ele só faz isso pra tirar print, cara. Não existe o modo imersivo. Só pra tirar print. Muta o Titã aí, porra. Ele vai fazer você odiar esse jogo. Escuta o que eu tô falando. Ô, Titã, eu tô transmitindo. Não põe o alto na live aí, seu viado. Já botei, mano. Eu acho que eu não ia botar, mano, pra compartilhar esse problema sério da comunidade da bolha. Muta o Titã aí, muta. Ah, esse problema aí, mano, crônico que a gente tem que resolver na bolha. Caralho. A bolha tá em crise, mano. Ó, retículo nunca. Ah, agora? Não dá pra não reticular. Para, Titã, caralho. Marcador de acerto nunca. Dá, mano. Ah, velho. Ó, meu tio. Ó, o cara estragando nossa experiência imersiva aí, viu? Não, cara. Eu tô falando sério, cara. Tu acabou com a palavra imersão. Sempre que eu vejo a palavra imersão, eu lembro dessa porra, velho. Sem sacanagem. Ah, esquece. Esquece o Titã aí, ô, Gasto. Energia nunca. Tá bom. Tudo nunca, Gasto. Exibição de armas, informações, ferramentas, técnicas de classe. Tudo nunca. Quando eu falar que não é nunca... Quando eu falar um aqui... Impulho do companheiro, nunca também? É, quando eu falar um aqui... Vai colocando tudo nunca. Quando eu falar um é que não é nunca, tá ligado? Vai colocando tudo nunca. Minha, do jogo botou uma enricana na zaga, velho. Tudo nunca. Tudo que aparecer aí você vai colocando nunca. Esse jogo é maluco, cara. Quando você chegar em mapa tático, os locais não descobertos e for nunca também, você me avisa. É, mas vai dar dois dias. O Gasto vai querer jogar esse jogo pela janela. É o... É o... É o... É o console do Dio. Ele vai jogar o Xbox do Dio pela janela. Exatamente. Aqui, ó. Mapa tático, locais não descobertos. Nunca. Você colocou tudo nunca até aí, né? Nunca até aí, né? Pô. Olha lá, ele fica monitorando, né? Que botou, né, filha da puta? Aqui é ditadura, caralho. Mapa tático, fundo dos assentamentos. Botou, né, tinha assado. Você coloca nenhum. Ai, que é ditadura. Mapa tático, nenhum. Ah, não. Os caras não falaram que a ditadura iria votar com o Bolsonaro. A ditadura da imersão aqui. Notificação nunca, você tá acompanhando, né? Localização nunca. Lembrete de comando a pé nunca. Comando de veículos nunca. A gente vai passando por você conforme joga. Livre de planta de pressão, mas ele tá. Ativar... Análise do medidor. Onde tá isso, velho? Medidor? Medidor de filtro e gás. Onde tá isso, cara? Tô seguindo pra baixo. Não, não, mas... Você passou pelo lembrete de comandos a pé, né? Sim, de veículos também. Comando de veículos. Interface nunca. Atalho pra participar e convidar jogadores nunca. Ah, tá. Filtro e gás nunca. Ah, tá. E PVP ali não precisa mexer, não. Porque ali é PVP. De novo, jogo travando aqui. Conversa por texto também não precisa mexer, então acabou. É isso aí. Só dá um B aí e vamos pro pau. Vixi, vamos ver. Só faltou falar pra ele. Clipa aí pra eu ver se tá direito essa porra. O titã, ele nunca jogou nenhum jogo sem UD, titã. E já vai entrar nesse jogo aqui. É, você vai traumatizar ele, ó. Ele daqui a alguns anos vai falar. Eu odeio esse jogo daqui a alguns dias. Ele vai falar mesmo. Ó, agora eu vou dar umas dicas assim. Ele faz um marketing negativo pro UD. O Dio, o Dio pode tá aí. Ele pode falar se eu tô errado ou não. Uma dica aí pra quem já jogou um pouco. Sem UD. Não consigo esquecer o dia que o Brisado falou. É que é o Dio. É que é o Dio. Olha ele ali, ó. Tá carecão. É melhor não jogar, porra. Não pode ligar o rote, é melhor não jogar. O Brisado sai pra cá. Eu gasto o seguinte, dicas de combate, básicas. Se um avião localizar a gente, que é aquele drone grandão, ele joga uma fumacinha vermelha e os caras cercam a gente. O que tem que fazer? Não é pra ir pra combate. Sai correndo e acha um local pra se esconder e a partir do momento que você achar um local pra se esconder, a gente armar uma tática pra derrotar os caras. Porque se for pra combate, eles vão te derrubar. Porque eles vêm em todo lugar, tá ligado? Segunda dica fundamental e última. Se os caras te localizarem, procure um local pra cobertura e não fique em campo aberto. Porque é a mesma que a primeira dica ali. Os caras vão te cercar e vão dar só tiro na cabeça e você vai cair na hora. Não vá pro confronto se você não tiver cobertura. Não fique em campo aberto. Acha uma cobertura e a partir da cobertura você pede ajuda ou se tenta... Se virar ali, entendeu? Tá bom. Nunca vá de peito aberto, cara. Nunca. É isso aí. O Bato, tu já foi atendente de telemarketing, cara? Sério mesmo? Parece uma IA de telemarketing falando sério. Procure. Eu vou roubar o teu lugar no metrô do Rio, titão. Eu vou roubar o teu lugar no metrô do Rio, titão. Eu vou roubar o teu lugar no metrô do Rio, titão. Como é o bote de arma aqui? É o Y, não. É igual. Eu conheci uns básicos por ele aí agora. Agora não tem nada. Cara, é igualzinho, mano. Agora é o Dio. Se virar com o LT, aí você aperta o... É o áudio do Dio tá matando, cara. Peraí, peraí, titão. Peraí que eu não tô ouvindo, não. Pode ir, Dio. Só tem essa pistola? Por enquanto só. Helicóptero. Deita, deita, deita. Deita, 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 gasto. Deita, 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 deita. Até o final, até o final. B apertado até o final. Aí, aí agora aperta o A apertado agora. Aí ele camufla, entendeu? Pra rolar, é o B. Ó, daí você rola. B duas vezes. Ô, Dio, você que tá aí perto dele, explica os comandos básicos aí. Você tava explicando o que o titão falou. Não, não, tem... É, vai ter mira e você... Eu tava acompanhando o menino aí de aprender o modo imersivo do pato, pô. É, mas o HUD poderia... O cara tava explicando de novo, os caras cortaram de novo, velho. Tá foderoso agora. Olha só agora, já. Ele já manjou? E apertar o analógico direito. Aí ele aprendeu o modo imersivo do pato, velho. É, o HUD poderia fazer isso, mas como é imersivo, né? É, tem isso aí. Ô, Gasto. Mira. Foi. E aperta o botão analógico direito. Daí você entra na primeira pessoa que dá mais mira. Beleza? O silenciador, Gal, você pode tirar ou colocar ele apertando a seta esquerda da cruzinha. A seta esquerda da cruz. Do stick. Isso. Aí você pode pôr e colocar na hora que você quiser. E o stick, a seta pra cima, solta o seu drone. Será que ele tem drone já, Diovo? Não, acho que não. Não, não tem não. Caralho, o cara veio pelado, né? Eu tenho que usar esse goleiro, cara. Quando, como, como, como que ele vai ter drone, Dio? Se ele não tem o que dá o drone? Tem que ir pro hospital, então. Ele vai ter que comprar, né? Vai ter essa missão que a gente faz ele comprar. O cara não é moral, velho. Eu tento entender, mano. Eu vi que eu rir de certas coisas que o Lergo Lacho fala. Então, vamos fazer a missão, depois ele compra o drone. Tomar uma forma de covid, ele. Ó, a missão, a missão agora é a gente ir pra base submarina. Deixa eu ver aqui. Caralho. O Pato, o Pato falando que tem a voz da telemarketing me lembrou aquele vídeo. Que a mulher fica puta, que fica puta com o marido. Que o marido virou voz oficial da net e ele não consegue falar de outro jeito. Chega, cara. Ah, daí até eu. Pô, mas de novo, velho. É muito bom, tá louco. Já vi esse vídeo, cara. Eu acho que eu não tenho mais serviço lá. Eu não vi, mas deve ser foda, cara. Pô, mas de novo, você casar com uma mulher que não consegue mudar o tom de voz do telemarketing. Não, ele não consegue. A mulher falando, tipo, puta. Aí depois eu desligo o telefone, que ele chegou em casa. Aí mostra, mano, que engraçado, cara. Ó, marquei no ar e é mais ou menos ali que tá a base. Vamos lá. Fique calma e vamos tentar solucionar o problema. Não, eu quero falar assim mesmo. Não, eu quero falar no cúdito, cara. Não, aí ela manda ele pra puta que pariu baixinho. Aí ele, desculpe, não entendi. Pode repetir? Ela vai pra puta que pariu. Galera, o Gasto, aperta o botão select. Vou tentar achar essa merda. Ganhei aqui. Você vai entrar ali, vai ter mapa tático. Você vai ver um ponto A lá no amarelinho. É lá que a gente tem que ir. Mais ou menos, a partir dali a gente tentar achar a base. Mas eu, pelo que eu me lembro, era ali, tá ligado? 1.360. Tô em 1.360 aqui no E.D.O. Então daí, o que você vai fazer? Como você tá começando agora, segue ou a mim ou o Dio. Entendeu? É pra direita aqui, ó. Que a gente tem que ir. Tá, pinta aqui. É, a gente tá com o uniforme do esquadrão que você não tem também. Tem que tá rolando aí. É, eu tô rolando aí. Eu sou o cara de óculos. O Dio, eu acho que tá sem óculos. Não, o Dio tá de óculos também. Eu sou o careco. O Dio é o que tem cabelo. Sua calça é verde. Mano, você quer jogar bem o jogo? Ativa esses negócios, né? Não, não, não. Que... Depois que você joga sem... Depois que você joga sem o UD, é outra coisa, cara. NUD? UD? Que isso? Eu falei sem o UD, não com o NUD. Eu falei UD, não com o NUD. NUD? Que isso? É, leva junto disso. Ué, a gente vai ter que cruzar essa montanha aí. Ele acabou com a palavra. Caralho, tem uma montanha aqui, véi. E aí, Dio, dá uma olhada no mapa aí. Tem algum lugar que dá pra gente. E lá vamos nós. No novo Fórmula 1. Eu acho que não é muito grande essa montanha, né? É, eu acho que tá aqui mesmo. Quando eu li a opção do Pit Stop imersivo no Fórmula 1 novo, eu falei... Ah, mano, não. Não vai precisar escalar, né? Tem um lugarzinho aqui pra passar. Ele acabou com a palavra, mano. Sempre que eu vejo o imersivo, eu li pra essa porra, mano. Pior que essa novidade é boa pra caralho, mas fica um tom meio ruim em causa da palavra que eles usaram. E o pá tá aí falando pra jogar sem nude, véi? Como assim? Ainda bem que eu não falei com nude, né? Eu não vou poder bater minha punhetinha durante a jogatina? Como assim? Ainda bem que eu não falei com nude, né, véi? É, pois é, mano. Imagina se eu falo assim, vamos jogar só com nude. Eu respeito a opção sexual, mano. Tamo junto. Porque eu não curte, mano. Só curte foto de pau, mano. Meu Deus do céu. Ó o cara, véi. Quem falou em foto de pau aqui, véi? Ó o cara, véi. Ó o cara, véi. E tu aí, mano, mó viadão. Galerinha, aqui tá um... Bom, eu sou cabo de o E-Tenente, o capitão não tá aqui hoje. O que é o gasto de você? Eu sou cabo de você? É soldado, né? Isso. Isso, é cabo, soldado, né? Soldado, gasto. A fiação, o pote. Gastaram ele, mano. Ah, desculpa. Ah, gasto, tá vendo? No javali ali, ó. Você mata esses bichos ali embaixo, ó. No javali também lá. Esses animais do jogo, se você mata, você pega gordura, que no acampamento serve pra criar ração, essas coisas. Pra pegar, gasto, é só passar em cima. Chega aí. Ah, vou pagar, vou pagar, desculpa. Tá bom, chega. É só passar em cima dele, só, gasto. É, umas plantas que no cenário são diferentes, tipo colorido, diferente, você passa em cima e pega também pra fazer essas receitas, beleza? Uhum. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Carro de que? Carro de que? Nossa, velho. Eu esqueço que tem que agachar pra usar o drone. Tô usando o drone, peraí. Não. Quero, Diego. Cadê o Diego? Será que ele tá dormindo? Ah, com certeza. O Diego nem é o mais velho. Ah, o gasto não tem drone ainda. Ali, Dio. Você tá usando o drone aí, Dio? Idade, né? Idade pra ir dormir mais cedo. Usa o drone, vem na esquerda aqui na costa e tenta achar meu drone voando aqui. O nome do cara é Tápia, Léo. Já achei a base, ela tá atrás da gente ali. Vou te dar um Tápia, mano. Ó a Jay. Vou te dar uma Tápia aí, você. Cadê o Dio? O que Dio tá aí? Tá usando o drone, Dio? Ele é muito idiota, velho. Não tem certeza que é a mais quebra. Peraí, recolhe o drone e usa de novo. Age of Empires. Beleza. Você tá vendo o meu drone aí? Não, acho que tá só dolando. Eu acabei de colocar ele no ar aqui, na tua frente. Eu sou o jogo falando que eu vou apertar o botãozinho. Eu ia esperando o jogo iniciar sem apertar o botão. Tô na tua frente aqui, ó. Isso, velho. Tenta colocar o drone aí na tua frente aí que você vai ver o meu. Coloca o seu insinor boneco. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo o teu aqui, ó. Foi que nem eu. Ó, passei pelo teu drone, viu? Pela primeira vez, eu não baixar as informações do Excel. Aí eu ia esperando carregar, não tinha que carregar, porra, nem eu só clicar na planilha e transformar os dados. Ih, tô sem drone. Eu ia esperando uns 5 minutos ali, que é muito idiota. O GASO tá sem drone. Eu tô vendo. Eu ia ver, é só selecionar a porra da planilha. Eu tô, eu tô sem. Eu que nem um idiota, tá desesperado. Você tá sem drone? Eu acabei de ver seu drone voando. É, mas daí ele voltou sozinho e não tá sem mais drone. Bugou. Você tá vendo o meu aí? Coloca no GPS, então, que você acompanha o meu pelo GPS. É. Ó, acompanhando aí. Eu acho que a gente não foi campeão, né? Tá vendo esse rio aqui, ó? Vai ter um rio aqui, não tem? É. Aí você marca aí, é aqui onde o drone vai ficar. Pera aí, tô chegando. Esses jogos medievais é bom demais, né? Olha isso. Eu amo esses jogos. É aqui, Dil, marca aí no mapa. Boa. Esses jogos medievais. É ali. É lá que a gente tem que ir. Tava pertinho, a gente passou. Esses jogos medievais são bons demais, né? Cê é louco. Gasto? Oi. Acompanha a gente aí, senão você vai se perder. Vai se perder. Ah, se a gente tivesse o HUD, ele não se perdia, cara. Eu te garanto. O Dil, o que você acha da gente voando de paraquedas? Ou vamos chegar lá por cima, o que você acha? É, eu vou lá de paraquedas. O Gasto não deve ter paraquedas, velho. Claro. Não vai nem ver o paraquedas. Esquece, esquece o paraquedas. Vamos por cima aqui. Por aí, Dil, tá voando com o drone. Tem um daqui, os grandes. Ele podia achar mais fácil. Eu acho que é melhor que a gente viu por aqui, ó. É o modo diversivo que estás no céu. No estágio do Ghost Recon. Oh, cara, velho. Santificado seja o vosso HUD. Ah, tomando teu ful. Venha a nós o vosso gráfico. A nossa príncipe. Assim na terra como o que tem no céu. O príncipe nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoa nossos defeitos. Perdoa nossos defeitos. Nossas defeitos. Meus caras, velho. Assim como nós criptuamos qualquer serrilhado. Caralho, Dil, essa montanha é alta desse jeito. Parece que a gente subiu ela não era tão alta, velho. Caralho. Não nos deixeis cair na tentação do HUD. Não, não nos deixeis cair na tentação do HUD. Galera, vai devagar se não sai rolando, hein. Amém. Mais levar-me do papo, amor. Mais levar-me do HUD. Amém. Alguém rolou ou é tiro isso? Peraí, galera. Tô perdoa que não ouviu o jogo aqui. Oh, cara. É a minha ação. É a minha ação. Por isso que tu tem um barulho aí que era o Dil rolando? É, que delícia. Cuidado aí, Dil. Aí, aí tá em grime. Aqui, ó. Aqui tem terra, ó. Cuidado pra não rolar que tem pedra aqui. Bate a cabeça e morre na hora, velho. Isso é barulho de avião, Dil? Deixa eu aumentar o volume do... Eu acho que é, velho. Abaixa aí, gasto. Camufla. Na vida real tu não pode aumentar o volume, não, mano. Cadê a imersão? Ah. Acho que é carro, Dil. Não, era avião mesmo, velho. Abaixa o gasto. Camufla. Com ar, com ar. Camufla? Existir toda. Ah, era de rir, né, velho. Ah, ô Dil, tá ligado que eu falei pra você que eu vi com o Tony um robozinho? Acho que é um robozinho. É só a gente desviar dele. É só a gente desviar dele pra ele. Mano, por que você é tão idiota assim, velho? Por que a gente é idiota que tá? Ah, mano. Seus merdas começaram a acontecer como tu não tô na cara. É ele lá, ó. Ele não pode ver a gente, que ele tem calibre de alto, hein? Não, mentira. Foi quando eu entrei. Qual é que, galera? Vou ser hipócrita de falar aqui, então. Ah, é. Mais um barulho, né, velho? Chega a dar até medo. Fui eu que perdi ele, desculpa. Vocês estão vendo o javali lá, ó? A gente vai correr pra lá, vai. Idiota, ganhou que sou idiota. Tô lendo... Deixa eu respirar, velho, agora... Não, eu tô lendo pra no dia... A base tá chegando. Como é que foi? Eu não lendo. É, aqui... Imersivo em game. Ei, ô, ô, Legolas. Alguém falou, olha sei lá o que que eu vou mandar, brisado na sequência, olha o peito que eu vou soltar. Ah, ele já prendeu, ó. Ele apertou o ar e ele já subiu sozinho. Aí, Gil, chegamos na base e agora... O duro é como a gente vai chegar lá, porque o gasto não tem paraquedas. Só se ele ficar aqui em cima, Gil, dando cobertura com um... Ah, mas ele tá com um revólver também, cara, eu ia falar dando cobertura com um sniper. Não tem jeito da gente dar arma pra ele, não? Será que tem? Nunca... Nunca tentei dar arma pro amigo. Ó, falei arma, hein, Titã. Não vem não, hein. Eu não ia falar nada, tu é que puxou aí, mano. Tem bastante inimigo lá, Gil. É, mas depende da sua... da sua concepção de arma, velho. A pistola. Entendeu? Que delícia. Poxa, que delícia. Poxa, que delícia. Poxa, você tá de sniper aí, né? Pelo menos não vai aparecer pelo lugar aqui, não, velho. Não, só que a gente matar uns caras de sniper de longe não é uma boa também do que a gente chegar lá e enfrentar eles lá? Que a gente tá bem em cima deles, né? Tô até no vídeo de um só. Dois. Então, eu ia falar pra você pegar o cara lá no fundo. Tem um cara lá no fundo. Lá no final da base tem um cara. Se você usar o drone, você pega ele lá. Se você buscar ele lá, é um a menos, né, velho. Depois aquele em cima do telhado, tá vendo um em cima do telhado? Então, você busca... Antes desse em cima do telhado, tem um aqui atrás de eu marcar no GPS aí. Isso tá impedido, hein, cara. Isso tava impedidaço, hein, cara. Meu Deus do céu. Acabei de ser assaltado. Se você entrar no GPS, ele tá vindo nesse corredor aqui, ó. Talvez a sua sniper já pega ele, já. Aí, ele lá, ó. Já tá na vista, ó. Depois dele, aquele do telhado, e depois aquele cara que tá sentado lá naquela... São três a menos, cara. Um eu consigo pegar, acho que eu tô de sniper também. E aí, Gil? Você pega o do corredor, eu pego o do telhado, fechou? Esse aqui do... o pesquisador da esquerda, ninguém? É, ele tá indo embora, ó. Senão ele vai... Você consegue pegar ele ainda? Boa. Peguei lá. Agora, tá vendo um cara sentado ali, ó? Pega ele. Pega ele. Boa. Caiu no... Ih, que bom, cara. Caiu já. É, são três a menos. Beleza. E agora? Tem... tem como levar mais alguém? Vamo ver. Vou usar o drone aqui. Seu drone voltou, Gil? Não, Tiago! Mata aí, é civil, é civil. Nossa, o cara matou o civil. Ah, ele tá ferido. Não matou, não. Tá ferido. Ah, só que... ó, Gil, aqui, ó. Ó, matei o cara, Gil. Vai, vai. Gil, entra no... Aqui, Gil, descendo a escada, ó. Atirador, mata ele que tá indo atender o civil lá. Boa. O cara tá ferido. Caralho, matei o aqui, vai. Ô, soldado, calma a vontade de matar aí. Vai ter sua hora. Calma aí, filho. Aí, de onde que é o local que você... Mas, senão, quando eu vou poder ativar o HUD? De onde que é o local pra descer que você viu? Não sei. Você falou, não, não dá pra descer por aqui, você falou? Amei, amei. Ah, tem mais, tem mais, eu escutei a voz. Senhor Pato, quanto eu poderia ativar o HUD? Nunca. Olha lá, apareceu lá, Gil. Eu, eu pego, eu pego, eu pego esse. Esse aí vai voltar no bolso, hein. Ele tá na ditadura mesmo. Peguei, peguei. Quem que tá atirando, é ele, Gil? O tio, o tio não caiu? Não, não, tá. C caval disso. C 있나? Porque a mulher é feia, não merece ser estuprada. Corda, bota aí que a tua hora vai chegar. C calmaquia... Acho que agora dá pra gente descer. Não, o civil tá ferido. Não, tá safe, tá safe. Se matar o civil, você dá game over. Ele tá ferido. Ah é? Tá safe. Eu acho que se matar 3, civil seguido, dá game over. Então, ele tá sem paraquedas, cara. Deixa eu ver. Não, o teu irmão tá sem paraquedas. O Revelations, pelo menos. Agora é paraquedas, né? Eu acho que sim. Não, a gente teria que dar uma volta. Ô, Gasto. Vem aqui. Desce. Camufla. E entra no select aí. Verifica no... Deixa eu ver onde que é aqui. Depois da mochilinha ali, tem habilidades. Aí tem ali assalto, médico, pantera, atirador... Ah, essa é comigo, mano. O que você quer? Escolhe um aí. Você é comigo. Depois da mochilinha, peraí. Depois da mochila tem tipo um negócio chamado habilidades. No select. Select. Vamos ensinar já completo pra ele, vai. Às vezes já dá pra ele pegar o paraquedas, tá ligado, Gil? Uhum. O que você é, Gil? O que você é, Gil? O que você é, Gil? Você escolheu o que? O que você vai precisar, ó. Atirador, eu sou pantera. Escolhe um diferente aí, soldado assalto, médico... Nem sabe se ele tem... Esse é meu, porra. Você é pantera, Pato? Eu sou pantera. Wakanda? Eu não sei... Wakanda, velho. Meu Deus. Select. Caralho, mano. Aí. O Pato chegou muito perto. Peraí, ô. Você tem que dar explicado, hein? Peraí, Tito. Peraí, Tito. Select. Você vai... Você vai em mapa. Depois do mapa tem objetivo. Depois do objetivo, mochila. E depois habilidades. É, você vai apertar o RB. Vai mudando. Eu juro que eu acho que ele fosse falar habilitar o HUD. Não, esquece aí, não. Não tem habilidades pra mim. Não tem? Não tem? Não. Caralho, que que... Ô Dio, mas que processo? A gente vai ter que fazer um save novo pra ele ter as coisas, velho? E a mochilinha? Que que tem na mochilinha aí? Tem na mochilinha aí. Tem a tua arma, né? A tua arma, né? Só a pistola. Sim. Aí ali embaixo... Mais nada. Aham. Ali embaixo tem assim ó... Inventário. Hum. Aperta aí, inventário. Proteína animal, arremesso de bala e bandagem. Tá. Bandagem. É... Escolhe bandagem e coloca ali no seu círculo da mochila ali. Da mochila ali. Tá vendo ali ó... Do lado de criação tem um círculo? Coloca tudo que você puder colocar, você coloca ali o que você quiser. Eu vou ensinar ele a usar a bandagem também. Depois se você colocar essa minha visa aqui, a gente vai te ensinar o... Mas como que coloca? Você vai em inventário, né? Você vai clicar em cima de bandagem e escolher um espaço pra colocar ela. Ou você não tem espaço também, aberto? Ah, eu tô clicando aqui e não faz nada. Não faz nada. Ah, então ele vai ter que voltar com a gente lá na base, né Gil? Na loja lá e fazer os esquemas. Porque a gente nunca colocou um soldado, tá ligado? Primeira vez. Primeira vez. Esquenta não, Gasto. Esquenta não que a gente vai resolver. Gasto, ensinar mais uma coisa pra você. O RB, você deixa apertado, vai aparecer o que você tem dentro da mochila, que você carrega. Você carrega. Essa árvore de itens, você vai colocar no item que você quer e soltar. Igual ao Red Dead Redemption. Ah, dá pra andar junto? Sim. Vamos supor, você escolhe ela lá no círculo, beleza? É, isso que eu quero perguntar. Depois que você escolheu ela no círculo, pra usar ela quando você estiver ferido, você vai apertar RB, beleza? Tá. A mesma coisa é com granada, com tudo. Você vai usar o RB. Pra selecionar e o LB pra ativar. Beleza? Beleza. Agora vamos achar um jeito de descer. Sem ser de paraquedas. Sem ser de paraquedas. Seja que seja. É dar a volta, né? É um bucejo. Dá a volta, né, Dio? Vamos embora. Tem até algum lugar aqui. Não é verdade. É um bucejo. Com o que? Eu gostei que você não sou sucejo. Tem que, tipo assim, esse jogo aqui, Tita, não pode ter pressa. Tem que ser tudo na calma mesmo. Aqui, Dio. Tem que ver pra descer aqui, ó. Moleque, ele puxou do nada, mano. Mas enfim, tudo bem. Não tem problema. O que é que a gente vai entrar nessa base sendo diapédio, eu não tô vendo nenhum acesso, velho. Cara, eu tinha que se fosse uma diabetes, eu queria passar praticamente mais baterna. É aqui, é aqui, sim. É a base super marina, é tipo uma represa. Eu não parecia eu que ele ia falar isso. Ô Gil, solta o drone de novo Ô Gass, fica olhando ali o drone do Gil Que massa Consegue ver o drone do Gil aí? Massa né, velho Faz até ventinho no chão Olha lá, velho, que massa Que viado Que jogo massa, na moral Então, Gil Aquele amarelo lá, Gil, é uma escada? Não, né? Não Cara, a gente vai ter que roubar uma Da volta por lá Então, mas lá parece que é uma ribanceiro Ah, tem uma estrada lá, velho Verdade Vamos cruzar o rio e pegar aquela estrada O cara vai cruzar com o rio, né? Vai nascer um boto Deixa eu ver aqui no GPS A lenda do boto cor de roda Gil, Gil, Gass, aberto o GPS aí Olha aí, Lucas e Hernandes, porra Carro aqui, ó Ah, tem três inimigos Tem três inimigos Ah, tem três inimigos Ah, onde, onde? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, tô vendo Matar eles? É, só... É bom matar, porque daí o Gass pode pegar uma arminha, né? Dropar uma arminha Mas não pode fazer isso lá na Amazon Tô aqui na árvore Tô aqui na árvore Entra no pinto Tá louco? Gass, Gass, tá no seu visto Tá com visão de um aí? Peraí, peraí Eu peguei o que ele corta, né? Beleza Eu tô do... O cara da esquerda, você pega o do meio, Gass Coloca a pistolinha Tu viu o vídeo, né? Aquele peixe, velho O cara capturou ele Sabe? O cara tem combustível normal E ele veio colar Aí, Gass Vai dropar a arminha lá pra você pegar O peixe que entra no... No pinto da gente, velho Tá louco, velho Dá não, aquele peixe, não, velho Pega a seringa ali também, ó Só passar em cima que você pega essa seringa aqui Que merda, velho Chega de alguma coisa É, pra pegar a arma é o X, né? Ninguém vai se pegar o pato É, botão de ação é X Ele soltou duas armas Dá pra você pegar as duas Deve ter alguma arminha diferente Ó o Jill fazendo o grau ali, ó Aí, ó O monstro Aí, ó O Gass já tá ficando equipado Já tem duas arminhas agora Desculpa Não dá pra você pegar a gaveta, né? Quem, velho É, a moto era uma boa Porque é mais rápido Será que não dá pra pegar a garota, não, velho? Por que você tá pra quê, velho? Não sei, cara Não dá pra pegar a garota Ó os caras fazendo grau nas motos, velho Como é que é, Jill? Não quer a parada mesmo de ver assim, né? Foi expulsa aqui e foi fazer motos, velho É isso aí É assim, né, Jill? Cadê a conquistinha, cara? E aí? E aí? Pega aí, ô Gass, faz um velhinho aí, Gass Vamos ver Ih, rapaz, olha aí, viu, gente Pode, pode, pode Cada um acha um lugar pra se esconder Cada um acha um lugar pra se esconder A gente vai fazer... Cagada aí, ó Se fudendo Ah, vintagê Vintagê Escolhe um lugar pra se esconder Que o bagulho vai ficar feio, velho Cê pague-se O bagulho vai ficar level, acho que tô brincando Ele pode tá atrás de mim aqui Cada um se vê, depois a gente se encontra Que atrás? Que nem eu falei, acha um lugar pra se esconder Se esconde e espera ficar mais tranquilo Ativa o HUD que cê enxerga tudo Exatamente Ativa o HUD de 10, Gass Comunicação, Gass Cê tá bem aí? Tô atrás da pedra aqui Então, fica de boa aí, tenta camuflar Quieta na maconha Olha Exatamente Não sei se vocês estão escutando o helicóptero Ele tá me atacando, tá? Não tô escutando É isso que eu falava, tô escutando não, mano Não tô escutando, velho Nada, conta com uma terminada a favor Tô escutando Tô escutando Eu acho que eu vou cair, velho Acontece, mano O Vasco carvado vê se não reclamou Exatamente Cai Galera, não precisa me ajudar não Não, ainda bem Fiquem espertos aí, porque o negócio fica feio quando o avião localiza a gente Que hora cara Que hora cara Na temporada eu vou ter que ir às compras, mano Ainda bem que o Gass pegou umas arminhas, né? Arminhas Os cara mocaram lá, velho Deixaram o helicóptero me derrubar, velho CR7 da moca? Já viu o CR7 da moca? Muito bom Dá nada não Eu vou renascer aí do lado de vocês Não, é imersão, cara, por favor É, exatamente Não, é bom que vocês não morreram Porque quando morre os três tá ligado, né? Ô Gioi derrubado aí, mano Morreu Cadê a imersão? N Ih outro personagem porra Criou outro personagem Nossa cara Criou outro boneco Nossa cara Nossa cara Criou outro boneco Pô, Watch Dogs Legend não é assim, velho Então, então, pronto Mano, leva á um módulo lá Que se você perder o personagem Você tem que bater o outro A imersão É falsa, cara O moleque não é que é errado O William 4 tem uma hora que ele não acha ninguém Ele vai embora, fiquem tranquilos Tá achando o que, mano? Tá achando o que é Mortal Kombat? Que tu dá um fatality no modo história E depois o personagem aparece, foda-se É assim que funciona, não, mano Por sinal, assim, eu zerei agora Com meu irmão Mortal Kombat 11, mano Muito maneiro a história Enquanto vocês estão camuflados Aí entram no GPS, na frente de vocês É moto, né, que tá ali no GPS É moto O que é esse drone aqui no GPS, velho? Pô, o que é esse drone aqui no GPS? Vocês estão vendo aí? É drone inimigo, né? Os caras não estão na imersão Nem estão conversando, velho E não é a briga, é a briga Ah, mano, testando o rádio Ih, tá com interferência Tá vendo? Tá vindo perto de mim ali, ó O que é essa porra? Vou sair daqui só pra ver Se o drone não é amigo, ele é o que, cara? É inimigo, porra É inimigo, porra Porra é essa que tá bom, mano, velho? Se você não quer jogar com amigo, você joga com o que? Então joga com inimigo, mano Você joga com inimigo Pô, esse helicóptero não vai embora, não, velho Ah, o monstro é o monstro Eu também não respondi, não Se bem que o pato viu e falou Eu sou um panterra Cara, odio... Então eu já não sei Peraí, Tito Odio o... Odio o... Odio o Igasco O acho que o helicóptero não tá indo embora, velho Eu só perfeito Se o Wii aí no quebrou, mano Wii? Tá indo embora agora Tá indo embora? Tá indo embora Ah, beleza E tá escurecendo também Quando escurece, fica mais difícil ele ver a gente O brisado é o monstro É o... É a rocha do... Só que aqui onde eu tô Eu tô... Eu renasci aqui acima de vocês no morro O Antônio Onde eu tô aqui tá o barulho dele ainda, tá ligado? Tô com medo de sair da... Da zona de cobertura e ele me vê Cobertura? Eu vou rastejando, eu vou rastejando Eu não vou rastejando Eu tô em cima do morro, velho, tá? Eu tô em cima do morro, velho, tá? Eu tô em cima do morro, velho, tá? Em cima do morro eu tô Fiquem aí que eu tô indo aí, eu tô indo rastejando Igual o Titan falou Que nem uma cobra Que eu falei isso? Você não falou que eu quero jogar rastejando só? Ah, sim Não, é sentopéia, mano É sentopéia Sentopéia, mano Eu quero supor isso aqui Ele tá parado, velho Ele tá parado? Você tem alvo do... Tem alvo do piloto? Acerta o piloto que ele cai Não, o piloto não tem Não tem alvo? Eu mandei um patinho O motor, tem alvo do motor? Deixa eu fazer um patinho aqui O... O... O Nebulas, tu ouviu? Eu mandei um pato O motor também derruba Dois tiros no motor derruba Genial Eu mandei um pato O negócio falou o tubarão, mano Eu vi Ah, agora eu tô vendo ele Passou por cima de mim aqui o helicóptero Caiu Caiu? Não, caiu não Tá voando ainda Tá voando Só tá fumaçando Caiu, meu amor Tá caindo aí Eu vou tentar derrubar ele Tá pegando fogo o helicóptero Aí, agora caiu Caiu, caiu Boa Aí, vamos nos encontrar lá no helicóptero agora Porque é depois do rio Lá na explosão, galera Lá a gente se encontra Começou a chover Foi ele que derrubou, viu? Caralho, eu tô rolando Aí, quase que eu caí Não Caralho, eu saí rolando na ribanceira aqui, velho Tô morrendo pra mim mesmo Descer, cara Nossa Bugado meu jogo agora Ah, velho Meu jogo bugou e morri, velho Ah Nossa, velho Não tem como não Descer não, velho Descer não Eu morri Fui tentar descer no pau e morri Saiu rolando que nem um trouxa Descer devagar Tem um lugarzinho que dá pra descer Mas tem que vir devagar, tá ligado? Galera, começou a escurecer e ia chover, velho Ué, o que que era pra descer não, Júlio? Não Deixa eu ver o negócio Onde que tá o Waze, pô? Vocês não tão vendo Deixa eu ver aqui, velho Não, pera aí, de outro não Olha os caras nas suas costas aqui, pô Nas costas, velho Não, mas o teu irmão ficou pra trás, velho É, os caras atirando o serviço aqui no mapa, velho Tô vendo Eu tô atirando em você ou nos caras, Júlio? Não, subindo, não vai pra descer não O turbo tá perdido lá, Júlio O chuta, 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 chuta Velho, não é moral, não é moral Pato curte um pintinho imersivo no buraco Toma no teu cu O Júlio foi buscar ele Cara, olha o gráfico desse jogo, velho O que é que é que é que é que é Ó, helicóptero, helicóptero Ah, eu falo, né Eu falo que é por causa de print, ninguém acredita Tá, o Júlio tá aqui Aperta o select, aí dá um fast travel no passo Não, eu tô junto com o... É o Gasto que tá perdido lá, ó O Gasto tá do lado do rio lá, ó Curta o rio aí, Gasto Então, não é um fast travel no seu? Não, não, cruza o rio aí, Gasto A gente vai aí Chega aí, Júlio, vamo lá O rio de janeiro, fevereiro, março Escuta que tem voz, hein, Júlio, cuidado Pera aí, Gasto, a gente tá indo aí te resgatar É que onde eu tô aqui não dá pra subir É, LBC lá no rio, lá é muito louco Tá lá no rio, né Não, pera aí Não era não, porque uma hora a gente tem que cruzar o rio Ali, ó, tem uma estrada O Gasto, vai na direção contrária, nadando Na direção contrária da base Que vai ter uma estrada, vai ter uma ponte Você sobe ali, ali dá Você vai nadar mais ou menos uns 300 metros Desceu o rio, então? É, desceu o rio A gente tá na ponte te esperando aqui O Dio, tem uma... Tem uma pequena base com refém ali na praia, tá vendo? Na luz lá, ó Na praia tem um refém lá, a gente pode resgatar ele também, pegar uma informação, alguma coisa O Gasto tá sem visão noturna, né Ele deve tá foda, dá uma olhada... Que que foi, que que foi? Nossa, é tão imersível, tá até sem visão, velho, que isso O problema de noite vira escuridão isso aqui, velho Mas enfim, ele morre e volta, né, mano Imersão Tomou um tiro na cabeça, de repente Uou, e aí, galera, dá pra fazer o trouble É o Gasto chegando ali? É, o Gasto, né Ô Gasto, na tua visão aí Que você não tem visão noturna, deve tá tudo escuro, né, velho Não, tô falando pra dar um pouco longa Então, a gente tá aqui na tua frente, ó Agora cê acompanha a gente aí, que a gente tem visão noturna É isso, é o bichão mesmo, hein, doido Ó, o Gasto, veio todo gasto, cara, não tem nada É quem tá gastando, né O de onde, cara, é a... Filha da merda A estrada é aqui, né, vamos cruzar logo aqui, deixa o refém pra lá E na praia tem um refém Tá, diga, 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 diga Então... é um carro, um carro, um carro, desce, 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 camufla Quem atirou? Quem tá atirando no carro? Cês são loucos, o carro tem calibre 50 É um barro, um barro, um barro Então mata, mata, mata todo mundo aí, a gente rouba esse carro É, cara, é um barro, um barro, o brasileiro Aqui, tempo, o povo vive com ponto cego aí, ó Mata o drone aí, galera, mata o drone que tá chamando Não, eu tô matando aquele cara lá. Mata o trono. Ele tá em carioca, moleque. Eu soube, eu já vi o teste. Esse drone aí chama atenção demais. Chegou de doce no cu, mano. Nas costas. Aí, boa. Vamo pegar o carro agora. Tem mais alguém? Caiu, caiu. Caiu um amigo nosso aí, ó. Ajuda o gasto aí, Dio. Eu dou cobertura. Olha, gente, a gente é muito idiota, mano. Tô dando, tô dando cobertura. Pode ir. É que os cara da praia vieram aqui. Nenhum deus da idiotice podia prever isso tudo. Os cara tava com refeio da praia vieram aqui. É, eu te afirmo que isso é uma vontade divina, cara. Alguém chegou e falou, mano, vocês vão ser muito idiotas. Eu não sei porquê, mano. Vocês vão ser muito idiotas. Quando o deus fez a gente, mano... Vocês vão ser uns completos animais. Carro ali, ó. Vou pegar aquele carro calibre 50. Os pais de vocês vão olhar pra vocês e vão falar que que eu fiz, mano. O MD... Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Dá cobertura pra ele, Dio. Aí sim, ele aí, pô. Ele é curioso, não. Então vem, pega o carro aqui, então, enquanto eu ensino ele. Carro, Dio! Carro! Puxão! Puxão! Não atira no carro. Ah, os caras já viram o gasto. Puxão! 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 Os caras viram o gasto. Tá bem aí, gasto? Tá bem aí, gasto? Tô! O gasto... O gasto... O gasto! A bandagem, depois que você colocar a bandagem... Isso! Já tá usando, já. Tô dando cobertura aqui, pode usar. Pois é, mano. Não, é legal, porque tipo, o carro veio e ele não viu o carro. Eu e o Dio vimos. É massa jogar assim, velho. Muito mais legal. Quanto é o Splint, pão? Mano, eu tentei jogar. Mais de mil. Helicóptero, helicóptero. Desce, 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 casque. Pô, eu tentei jogar assim no Red Dead Nation, aí não dá não, Dio. Sério. Ah, é o Dio. Ah, o Dio, seu viado. Pô, eu tentei jogar assim. Pô, eu tentei jogar assim. Pô, eu tentei jogar assim, velho. Desce, desce, desce. Aí, Gasto, já que você quer tirar, pega a arma ali. O Gasto não entrou ainda, Dio. Ô, X, X. Deixa o X apertado, X é ação. Isso, X é ação. Tudo que é pra fazer, X. Tudo que é pra fazer, X. Deixa o X apertado. Essa porta deve tá quebrada, vai na outra. Meu Deus, Real Madrid perdeu pro Colombo. Deixa B que você vai trocar de assento. Peraí, Dio. Peraí, não anda ainda não, Dio. Peraí, Dio. Aperta B que você vai trocar de assento, Gasto. Não pergunta não. Você vai pegar a arma. Deixa B apertado. Um filósofo, deixa pra depois comentário. Você vai pegar a arma ali. Tá montando não. Columbus Crew. Tipo, na vida real ou aí no jogo? Carro, Dio. Carro, Dio. Ah, aqui no jogo. Ah, sim. Meu Deus do céu, velho. Meleço. Meleço, mano. Meleço, cara. O real perdeu. Ninguém nem conhece. Ninguém nem conhece. Ninguém nem conhece. Não, detonamos os cara aqui, Dio. A gente tá ficando bom. E desisti. Ô, Dio, deixa eu guiar. Deixa o gasto de passageiro e você vai na arma. Pagasse 55 milhões de euros no recrame. Paguei. Arma, Dio. Arma, Dio. Os cara vieram de novo. Só que vocês aí é de comboio. Eles não vão seguir a gente. Não, velho. Não, não, não. Que que foi? Você não entrou? Ô, Dio, tá fora do carro ainda. Não, aqueles ali é de comboio. Eles não vão vir atrás da gente, não. Eles estão fazendo segurança do caminhão. Ô, Dio. Eu vou ali na praia que eu vi um refém ali. E a gente tá de calibre. É só você chegar detonando. Mas no mato refém, não, tá? Tá vendo ali, ó. Ali na frente? Uma luzinha lá. Aí ganhei, pô. É. Mas não dá pra pegar a arma, não, Dio? Ele ganhou uns 85. Ganhei, mas ganhei. Não foi, mas ganhei, pô. Então deve estar quebrado. Nossa, olha o cara que tá de rio. Ué, não tem inimigo, não. Então joga com o amigo. Melhor? Vamos ver se tem alguma informação. Ó, deixa o Gasto pegar a seringa. Pega a seringa aí, Gasto. Só passar por cima, o Dio já apagou a luz. Ah, pegada na seringa. Aplicar com o bicho de 39. Não tem informação aqui, não. Aperta a X pra ver se tem informação. Vai tomar a vacina aí, ó. Toquei. É, cara. Pato, deixa a bola aqui. Vai tomar a vacina aí, ó. Não, tá vindo tiro, galera. Caralho. Caralho. Alguém fala, velho. Vem que responde ele. Caralho, o cara sozinho no meio da mata, velho. Tem mais militar do que civil, essa porra. Vambora, vambora. Não tinha informação. Que ele vai fazendo nazismo. Não, ele tá cheio no jogo do River. Entra aí. Entra aí. Entra, entra. Vamo vazar. Todo mundo entrou? Todo mundo entrou? Caralho. Caralho. Mano, o cara... Vamo, vamo, Gasto. X. A filha dele, Dilma, que postou no YouTube. Mano, isso aí viralizou, pô, na época. Pô, vai lá na puta que pariu. Olha lá, putíssima. Madre, quer ter pariu. Caralho. Caralho. Vamo pra caralho. Mano, o que é que vem isso aí? Pô, tá no YouTube, pô. Pô. O Gasto, entra no GPS e vê. Só seguir? Ah, o time já tá. Não, pode seguir, pode seguir. Enquanto assim, torcedor do River, né? Filha, filha, torcedor do River. Pai, filha, filha. Pai, torcedor do River. Aí, tem mais traguinho, ó. Direito. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Alucrei 7 milhões de euros aí com essa venda do... Ih? Tipo, sei que eu vendi ele pro 55 mil caro e pro 48 mil caro. Tudo bem. Puta em cima da maleta até pra bom. Vai ser tão versátil quanto ele. Bom jogador também. Aí, agora sim. Direito ou esquerdo? Direito, direito, direito. Ah, tô vendo. Oh, velho. Não é que liga o farol mesmo, Gil? Esqueci. Ah, tá. Aquela luzinha lá na frente, Gil. Tá no carro. Eu acho que o pneu do carro furou, velho. Direito, direito, direito. É só entrar aí na direita aí. Aí, onde tá aquele dólar mesmo? Eu acho que o pneu do carro furou, velho. Tá esquisito. É uma imersão, né, mano? Tem como soltar o freio de mão do carro, vocês sabiam? O que que foi essa explosão? É raio? É raio? Caralho. Pô, vocês sabiam que dá como soltar o freio de mão do carro? É raio? Caralho. Como que pega a cover na parede? É só encostar. E cover baixo, você tem que apertar o B antes. Ah, deixa eu ensinar um cover pra ele. Ô, Gasto, você deu cover ou você tá mirando, se você apertar o RB, ele troca o ombro. Mirando ou no cover, ele troca o ombro. Sacou? O RB. Só um toque no RB. Boa. Então, agora a gente tem que achar a informação, Gil. É aqui dentro que tá. Ou é um computador diferente, tá ligado? Ou é um quadro, um documento. Deixa eu ver aqui no GPS. É o RG. É... Encontra a estação de cabos submarinos. Pô, paguei muito menos que isso, né? É 140 milhões de euros. O documento é o título de eleitor, pato. Pra votar no bolo. Exatamente, mano. Aquele. Mas não tem no bolo? É no bolo. É no bolo. É exato. Tem uma informação aqui, ó, no ar. Votar no bolo. Nossa, você é um bolo de chocolate. Votar de tua casa, mano. Cara, eu tô achando que não é aqui, velho. Não ficou amarelinho. Que merda. Ó, a pata tá me vendo aqui, ó. Tem um bolo vim cá. Cê tá aonde? Tá aqui, Dio. Tá no mesmo quarto que eu aqui. O Levels é ridículo, cara. Apraz você. Ahn. Cadê lá, Thiago? Aqui é meu boneco. O Levels é ridículo. Um bolo vim. Bolo de chocolate. Ah, tá. Não acredito. Que que é o bolo? É dinheiro, Dio? Se tiver. Se tiver. Se tiver. Se tiver uma votação, Dio. Melhor sabor de bolo. Não. Chocolate, velho. Não caraguei com o meu bolo. Se o cara fala. Com o meu bolo. Dio, tô achando que não é aqui, velho. Não ficou amarelo. Que carizade desse filho da puta, cara. Ó, aqui no GPS, ó. Onde eu marquei com A tem uma informação. É lá do outro lado, ó. Mas eu tô achando que não é ela. Porque não ficou amarelo. Ahn, tem como descer aqui, ó. Galera, tem uma escada que desce aqui. Vocês já desceram? Já, mas não tem nada. Não tem nada aqui também, ó. É, eu acho que não era essa a base mesmo, hein, Dio? Matou a charada. Matou o charada, mano. Achei que eu tinha sido o Batman. Achei que eu tinha sido o Batman. Picha idiota, velho. O titã tá virando um troll, velho. Caralho. Não, eu não gosto desse filme, não, cara. Eu acho nunca quem gosta, mas eu achei uma merda. Cheguei. Cheguei, cheguei, Thiago. Cheguei. Cheguei. Na escada aqui, só a escada aqui. A escada é o X também, Thiago. E B, se você deixar apertado pra descer, ele desce mais rápido. O que é isso? A thick E arminio? E o inferno tá meio pecido de bala. Tomara, oi. No passado, oi. E Shaq, oi. Ele desce mais rápido. Caralho, eu me perdi de vocês, velho. E mora. Eu não vou citar muito. a informação do que a gente precisa. Duro? Olha o refém que o cara derrubou aqui, ó. Que que eu fiz? Ah, vai merda. Que que eu fiz? Que que eu fiz agora? Não, para. Para com essa porra. Que que eu fiz agora? Ô, Gasto. Tudo que é computador com um desenho meio diferente, você deixa o X apertado perto que pode ser a informação que a gente procura. Olha o Dio, velho. Chegou arrebentando. Ah, aqui deve ter alguma coisa, né, Dio? Porque... Trancado. Aqui deve ter alguma coisa, velho. Ah, esse computadorzinho. Perto aí, Gasto. X. Vê se acontece alguma coisa. Ou não. Caralho, o Dio é o demolidor. Demoliu a dor, mano. É, bico. Legolas, pá, velho. Ele fala o bagulho que foi mandando o Legolas parar, velho. É, velho. Não é perigoso, né, cara? É uma piadinha rápida, não precisa, velho. Tá pior que aquelas piadas que o Diego colocou esses dias no celular? É impossível que eu sa... Porque tu foi tão engraçado assim. Cara, que missão que é essa, pá? Ah, leva... Acharam a base submarina, mas eu acho que ela não é aqui, não. Mas qual missão que é? Galera, é que tem granada aqui, cês viram? Gasto, aqui ó. Na prateleira tem granada. Tá contando dele? Vai. Qual é? Mohamed Kudos. É a terceira missão ali no GTS, viu? Duas a gente já fez. Ah, você. Nossa, Deus. Ele é ali pra caralho. Os ativos de sistema de segurança do IA? É. E daí tem Kudos Kudos e ele, por quê? Ah, eu achei que... Porque é mesmo? Aí eu achei que era encontrar a... Eu achei que a estação dos cabos era aqui, cara. Porque ela tem uma cara de estação de cabo. A cara, mano, é o quê? Ela usa óculos, cabelo curto, como é que é? Não, é a estação tem uma cara. Nossa, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a bunda. Toda foto, não. Não? Não. O Dio, e essa informaçãozinha que tá aí, ó. No GPS, eu não consigo achar ela. Sabe que é ali no telhado que ela tá? Nossa, eita. O gás derrubou o cara, o cara tá até agora lá, véi. Resmungando. Como é que ele tá fazendo? Dentro de tudo. Ó uma caixa aqui, uma caixa aqui, galera. Parece um bebido... Planto versus zumbi, véi. É arma. É arma. Opa, arma boa, eu gostei. Moleque, o brisado imitando esse zumbi, o R2. Ela não tem muito coisa, ó. Nossa. Ufa. Não tem quê? Coice. O brisado é o melhor, véi, brisando esse jeito. Caralho, a caixa não dá coisa, mano. Meu Deus do céu a Deus. Não, essa é a arma que eu deixei, Dio. Aqui na caixa. O brisado imitando esse negócio é... Dentro da caixa tem uma... Não, não. Não, não. Não, não. Ela é boa, né? É boa. É, não gostei, mano. Então eu vou pegar a minha de volta. É, barra. Não, é essa. Eu vou pegar a minha de volta aqui. Se o Tenente falou que é ruim, é ruim. Isso aí, véi. Se o Critico falou que God of War é bom, né? Foda-se. Ué, o Dio deixou uma Sniper ali, véi. Que bosta é essa? O Dio tava com duas Sniper? Eu tava com duas Sniper? Não sei se é Sniper não. Ei, eu não quero problemas. Ah, o Maru ajudaram o cara que tava ferido? Eu levantei ele. Que massa, véi. Você derrubou e levantou. Devia ter uma conquista, né? Você derrubar um Sniper e levantar o mesmo Sniper que você derrubou. Ai, caramba. Essa arminha aqui doplaram. Ô, tem Sniper? Os caras só dropam o Sniper, véi. Pô, devolve a minha arma aí. Ó, o cara pegou a minha arma, véi. Eu tenho duas Sniper, devolve a minha arma aí, viado. Ah, agora eu vou ter que ficar com duas Sniper, peraí. Pô, não peguei a sua arma, não. Deu bug, então. Tô com duas Sniper. É imansivo, né, véi. Duas agora, hein. Ah, agora tá certo. Boa. Ô, Tenente, que que você acha então? Onde que você acha que é a base lá da foto? Tem que roubar um helicóptero pra saber, né? E... 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 E esperar o dia... e... Esperar o dia amanhã cedo. Se eu arrumo aí pra você, eu tenho os contatos. Caralho, moleque. Eu não sei como é que eu fiz essa negociação tão rápido. Aqui, ó. Entre no GPS aí, galera. Ó, no ar aqui, ó. Eu não consegui achar ela, cara. Tá lá na esquerda, mas eu não consigo achar, velho. Será que é alguma pessoa? Ah, peraí. Esse lugarzinho aqui eu não vi ainda. Não sei como não, véi. Não vou, não. Não, aqui não tem nada. Achou alguma coisa aí, Gastro? Não. Peraí, peraí. Tem um negocinho aqui. Achei, achei a informação. Vamos ver o que que é. Ah, é bivac. Existem vários tipos de bivac. A gente tem que roubar um helicóptero, Tenente. E esperar o dia amanhecer. O que que você acha? Roubar um helicóptero... É, achar um bivac e roubar um helicóptero? Ou eu já parti roubar um helicóptero agora? Diz aí. Cara, eu acho que é melhor roubar um helicóptero. O helicóptero a gente vai conseguir ver melhor, né, Gil? Já volto aí, vou tomar remédio aqui. O Gastro, eu já peguei a informação, aqui não tem mais nada não. O que tinha aqui a gente já pegou. Vou voltar pro carro. Não, vou te dar teus contatos com o helicóptero. O objetivo já tá aqui, já. Eu consigo um helicóptero pra vocês. O Tenente, você tentou usar o drone e ver o que tem debaixo da base ali? Será que não é a linha entrada? Não, né? Que viagem é essa? Que viagem é essa? É porque lá na foto é tipo uma caverna, não é? Deixa eu ver a foto aqui de novo. Não é caverna não. Vamos ensinar o Gastro pra fazer isso aqui? Tá ouvindo aí, Gastro? Você aperta select, o Gastro saiu? Cadê o Gastro? Ele foi ativar o Rude, pô. Tá ouvindo aí, Gastro? Pô. Você aperta select, mapa tático, aí você dá um RB, vai ter assim, objetivos. Pra baixo, com o analógico esquerdo, vai ter o objetivo do Tenente Coley e do Jack Skell. A gente tá fazendo do lado do Jack Skell, e logo abaixo vai ter Cristina Cromwell. Cromwell. É a missão que a gente tá fazendo. Você vai clicar em cima dela. Clicando em cima dela vai ter o teu objetivo ali, né? Desativa os sistemas de segurança. E dentro do objetivo tem as informações. Clicando dentro da informação, você vai ter informações sobre a nossa missão. As duas primeiras informações a gente já cumpriu. Só falta a foto da estação de cabo submarino, que eu achei que era essa estação. Que o Gil corretamente falou que não é lá, ó. É terrestre. Não tem ponte. Então eu acho que a gente tem que esperar ficar de dia e roubar um helicóptero pra localizar ela, cara. E ela deve tá perto da antena, alguma coisa aí. Não deve tá longe daqui. Só que de noite... É, eu escutei também. Só que de noite não vai dar pra localizar não, né, tenente? Deixa eu ver essa arma aqui que vocês disseram que não tá funcionando. Olha lá, velho. Não tá indo na arma mesmo. Deixa eu entrar pelo outro lado. O carro tá com defeito, velho. Por trás. Cadê o Gasto? Ele ficou lá na base. O Gasto, a gente tá aqui no carro, viu? Só pra te informar. Gastou. Chegando. Chegando. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ah, o Gil, a porta do lado de cá estragou, por isso que não tá indo pro... Pra arma. Aumenta aqui, ó. Você tá provocando meu vício, cara. Peraí, Gil. Essa porta de trás tá estragada, velho. Peraí, Gil. Ó o caralho. Ó o Gil, velho. Ó o caralho? O que é isso, velho? Ó o Gil, caralho. O que é isso? A porta de trás estragou, ó. Não dá pra entrar mais. Mas... Mas o que é isso? Tenta entrar aí. Mas... Ó o Gasto pegou o motorista agora. Olha o que, Pat? Não estragou, o carro bugou, velho. Cara, tá provocando meu vício legal, cara. Não tá entrando na porta de trás. Facilou. Moleco, mas eu já larguei dessa vida, cara. É, eu tô... Acho que tem um carro aqui pra trás aqui, velho. É, não dá... A porta de trás estragou, nem a arma tá funcionando. Vamo ver, vamo ver o relatório do... Desce desse carro aí, Gasto. Vamo pegar o outro. Ó, tem dois inimigos aqui. Ó, e tem outro carro aqui, ó. Dois inimigos, filho. Vamo pegar esse carro, então. Deixa o Gasto atropelar eles. Atropelar eles lá, Gasto. Eu tenho lá, Gasto. Vamo treinar este menino. Atropelar eles, porra. Ele atropelou mesmo, velho. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu não ia deixar de obedecer, não. Depois que tu expurgou o brisado da carro, porque... Tem um carro aqui, ó. Aí, ó. Carro novo. Quem vai na arma? O brisado foi excomulgado. Ah, tem informação. Peraí, ó. É, tem informação. O Gasto achou informação. Como é que o Compatish 11 tá no Game Pass, mano? Alguém sabe? Escolhe bivac, Gasto. Ou escolhe bivac, Gasto. Existem vários tipos de bivac. Ô Gasto, me diz aí. Você tá curtindo jogar assim, velho? Inmersivo? É legal, cara. É legal, cara. Já disse tudo. Já disse tudo. Já disse tudo. Deixa pra depois o comentário, velho. É, é só o Gasto que ganhou já valeu. Mas por enquanto vai estar em promoção. 39 também, hein. Mas ele tá no Game Pass, de fato, velho. Gasto, entra na porta de trás. Pô, vou instalar, mano. Muito maneiro. Ih, o aporte de personagem tá 10 reais, cara. Tá entrando, não? Medigo Pass, né, velho? Ah, não. Mas o Ram? O Rambo é mais caro. Vai falando aí de onde que tem um bivac aí pra gente amanhecer o dia. Tá foda. Os palmos são mais caros. Não aparece no map aí? Deixa eu ver. Tem uns que a gente localizou. Sabe aqueles de informação? Não, mas a promoção tá 17, cara. O pacote de dois aqui, mano. Cara, o mais próximo é só ir reta. É literalmente reta aí. Cortando o mato mesmo? É. Não é montanha, não? É, mas... Marquinha mesmo. Mas o pack 1 é o mais legal, mano. O pack 1 vem todo mundo maneiro. Às vezes o carro não sobe, né? O pack do pezinho? É. O pack de foto do pezinho. Isso. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta o gasto. Vou baixar essa porra. Você vai se matar o combate mesmo. Pô, já matou o jogo. Trouxe dois caras viraram pó, velho. Que delícia. Ah, não, pá. É, pode ir reta aí. É, pode ir reta aí. Eu tô desviando das pedras, pô. Pode crer. É o pod... É o pod... É o pod... É o pod Jesus Cristo, mano. Pode crer. Não vai dar certo, não, Dio. É uma figurinha isso, velho. Gostei essa figurinha. Não, velho. Nunca vi. Vou mandar. Vou procurar essa porra. Não, velho. Vocês escolheram o que instalar tem mais de uma coisa? É, que tem que ter 100 gigas de mané, o motocombate. Que isso, cara? Que que esse jogo é tão pesado? É, é aí, mano. Cara, vai dar um pouquinho pra direita, cara. Pode sair pra direita, agora. Onde você vai? Quem tá dizendo que é 60? Ah, tem um caminho aqui, é seguir esse caminho? É. Eu posso dizer que é 100 gigas. Não, pra trás dessa pedra aí, meu irmão. Pode vir aí, depois pra esquerda, atrás da pedra aí. Não, acho que a gente começou a baixar. Nosso carro deslizou aqui na... Na montanha aqui, velho. Não, não, não. Literalmente atrás da pedra aí, mas... Agora sim eu vou ganhar a partida aqui do... Tá, mas Gil, olha ali pra sua esquerda. Demora da poxa pra formar um exército de 100 e 100. Ah, tá baixando o jogo, tá baixando, tá baixando, velho. Baixando o quê? Motocombate 11. Aí sim. Cadê ele? Pô, eu zerei lá com meu irmão agora. É só agora que eu completei o exército aqui, velho. É, é aqui mesmo. É, é aqui mesmo. Maluco. O Gil, se eu não me engano... Aquela base ali é aquela base que a gente pegou a informação, né? Se eu não me engano ali tem um helicóptero. Ali a gente pode pegar o helicóptero e sobrevoar pra achar um submarino. Todo o exército aqui no Age of Empires. Só que tem que ser de dia, né? Porque de noite não dá pra ver nada, não. Edizinho. O Gasto, vamo ver se aqui no Rivac aparece agora pra você ali em Tática, se você pode escolher Pantera ou alguma coisa assim. Mas existem... Antero, amigão? Antero? O que foi? Luiz Antero. Antero. É o Antero, porra, do Sport Center, né? Não, o Antero bate, porra. O que acontece quando você entra em Tática aí? Não dá pra escolher nada? Serão os talos aqui, mano. É que eu tô aqui. Alimentação, hidratação... Revisão técnica... E morreu. Não. Tem Preparações e do lado de Preparações não tem Tática? Não, tem Criação e Troca de Armas. Caralho, Dil. A gente vai ter que... Fazer o que pra esse cara pegar Tática? Tem que ir lá na base? Achei que fosse falar caralho, mano. Será que é isso? Fazer o que pra esse caralho? Preparação... Preparação... É... O gasto. A gente sempre... A gente não, né? Eu uso, né? O Alimentação. É... Você fica 60 minutos resistente mais à questão de levar tiro, ferimento, entendeu? Entendeu? Uhum. Eu escolho essa, o Dil. Eu acho que escolhe outra. É... Criação é aquela parte que eu te falei lá de matar javali, pegar plantinhas. Aqui você cria seringa, cria bandagem. Já vai ali... É só clicar em cima daquilo que você quer criar e ver se você tem itens pra criar. Se tiver, clica em cima do item. Aí você tem imersividade. Ele vai adicionar ali embaixo e você dá um criar. Eu não consigo criar nada. Peguei nada. Você é pai, pai? Não, ainda não. Eu não sei, né? E como é que você vai criar alguma coisa? Não sei, né? Piada merda, velho. Pode sair, galera, do acampamento? Meu Deus. Pode. Pode. E aí, Dil? Deus tem que achar putão pra mim, velho. Dessas piadas merda, velho. Sério. Seis e doze da manhã tá bom? Seis e ônibus. Show o melhor. Seis e ônibus. 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 Sair do, acampamento. Melhor. Seis e ônibus. Seis horas ou onze minutos. Entendi, esse cara saiu da globo, né? Fui pesquisar e ele saiu da globo agora. Sensacional. Sei se deu. É isso aí galera. Tendência é ter um helicóptero alí no heliporto. Tem, tem. Tô vendo agora. wiąd eu teicide. Eu tenho um avião no heliporto pra achar ser muito maneiro. vai seguindo aqui 6 e ônibus 6 horas e ônibus minutos vai devagarzinho pra não sair rolando 6 e ônibus para jogar o retorno do jedi o retorno do ônibus retorno de jedi não é Filing Wilders não porra, eu já zerei o Filing Wilders retorno do jedi não lembro caralho, retorno do jedi eu sei que to jogando o episódio 6 é o ultimo que falta eu achei que tinha jogado pouquinho mas não mano, eu tava lá no eu tinha jogado até o 4 já mano só faltou os dois ultimos to escutando voz ai hein Dio reparar de escutar só cê fala só cê fala é match tira ué, só tem uns caras sozinhos ah não to vendo lá não por aqui gasto ele deve ter achado um lugar pra descer por aqui cuidado gasto cuidado gasto eu escuto voz com frequência todo dia aqui ó o tempo todo 6 milhões dá umas roladinhas mas da pra chegar aquele velho do 6 milhões ai ai vamos ver o gasto descendo dá-lhe né dá-lhe né dá-lhe né gasto que isso que isso o gasto aqui na água tem um negócio que eu tenho que te ensinar se você deixa apertado analógico ele nada mais rápido e se você deixa B apertado ele mergulha durante um tempo o inimigo não tiver ele mergulha e viram 6 e ônibus 6 e ônibus 6 e ônibus aqui tem uns cara pesado né Dio mas pode matar, deixa o gasto matar eles só por esporte eu pego da direita e da esquerda é pesado mesmo? é um dois três vai ótimo então é pesado mesmo? pelo visto né mano é um ônibus né é bem pesado 6 e ônibus o cara ta vivo ainda o pato lembra do zolo acertei a mulher esse cabo não o pato lembra do 6 e ônibus carai eu matei ela ta ferida eu vou salvar ela olha o gasto o gasto tomou minha frente o cara é gado demais o cara é gado 6 e ônibus nossa que mulher feia também podia ser você mesmo gasto ai é nosso ei tá eu não deixava não eu ativava agora você vai dirigir o olha lá eu não deixava não nossa o gasto é melhor que eu o gasto ganhou... ganhou até informação. que que era? era bivac? aqui fora não era uma uma missão extra era tri vác era bivac Gás, pega a arma de lá que eu pego a arma de cá Seis e ônibus O Dil, deve ser aqui perto A base submarina Ela é bem terrestre, né? Não tem rio perto, pelo jeito Esse helicóptero aqui eu não consigo ter visão externa Só consigo ver o meu lado Ô Gás, se você ver uma base branca Paredes brancas Você dá um toque Eita, paga O que foi isso? Pula, pula, pula No caso não tem... Ah, eu morri Não deu... Que graça O Dil O Dil, ou ele bateu em alguém no lugar Ou foi míssil Isso, meu, do negócio Eu falei, mas será que essa aqui é a base? Eu tô chegando perto e ele atirou Sabe o que aconteceu? Era uma base? Parecia uma base? Colagem Não Caralho Põe, eu não sei de nada Eu pulei e não deu tempo de abrir o paraquedas E que horas que aconteceu isso aí? Seis e onze Seis e onze Seis e onze Ah, não, aqui é o porto Não, tem um porto aqui Tem helicóptero no porto Só que deve ser muita gente lá Como que aproxima a mira da sniper? Ah, não tem muito soldado não É... Deixa eu botar essa área aqui rapidão Botão pro... Pra cima, eu acho Se você... Mas não é que aproxima Eu acho que ele mexe na questão da bala ali, tá ligado? Alcance Tipo cinquenta metros, cem metros É... Avião, avião Desce aí, galera Avião Ah, não dá mais tempo Foge, foge, foge Acha um lugar pra se esconder Vamos ficar na... Um bloco até dá a chance da gente sair, igual aquela hora Meu Deus, se é reset Seis e onze Seis e onze Ah, peguei um head brick, mano É, sim Vocês estão bem aí? Seis e dois? Seis e onze Se for em atacar, avisa que a gente tenta ajudar Seis e onze Cara, eu tô literalmente em cima de mim, hein Tá Você tá... Eu tô vendo aqui um cara correndo, acho que é o gasto Meu, tô camuflado, os caras estão morrendo Tão bugados, só não entram atirando nada Eu acho que eles estão vendo o gasto Ô, gasto, cê tá camuflado? Como é que cê tá? Nossa, fizeram a rodinha punk aqui, velho Eu tô vendo essa roda, mas tá muito longe, cara Tenta ficar o máximo possível aí, Gil Quem tá atirando é o monro? Monro? Eu tava atirando nos caras aqui Mas cê tá pra cair? Como é que cê tá? Cê tá bem? Não, ninguém me acertou E aí, Gil, como é que tá aí? Ah, os caras estão mirando em mim aqui, mas não atiraram ainda não, velho Eu tô... eu tô... eu tô... eu acho que eu vi a rodinha Você quer que eu dou um tiro num deles aí, Gil? Dá, dá, dá um tiro, dá um tiro pra eles Peraí Peraí Ué Não tô mais vendo não, saíram do... do... do meu alvo Merda Agora eu tô com o gasto na vista Ô, Gil, vou dar um tiro aí, vê o que que vai acontecer Ah, matou um cara É, isso tá sendo de mim Eu tô aí embaixo Matou o outro aqui Boa Matou o terceiro Boa Carpina, meu cara Carpina, velho E aí, matou todo mundo? Matou Só que o drone me achou aqui Agora vocês me ajudam aqui um pouco Dois drones comigo Cobertura aí Ah, vou cair Ah, peraí, calma aí, calma aí Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Nossa, o drone não morre não Caiu? Não, eu tô rastejando aqui, mas quase morrendo Agora eu quero Peraí, ele foi em mim aqui Eu que vou morrer agora Peraí, peraí Peraí, peraí Aguenta aí, não dá game over não que eu vou te ajudar Cadê o gasto? Cadê o gasto? Eu tô num bunker aqui Cadê você, Jill? Cadê você, Jill? Onde você caiu, Jill? Eu tô lá onde você tava mirando, não, de reta, não só pra mim, hein Deixa eu ver O drone tá em cima de mim, esse drone, hein, cara São dois drones, velho Vou precisar do gasto aqui São dois drones, cara Dois contra um é foda Aguenta aí, Jill Acho que vai dar tempo ainda Pensa aí Um drone eu derrubei Ah, me derrubaram também É, Jill, não deu não Apareceu outro drone atrás São três drones, cara Mas onde vocês estão? A gente tá lá onde saiu a fumaça, mais ou menos Aqui com a gente só tem drone, inimigo não tem não Tem dois drones aqui Acho que o Jill vai renascer já Vai renascer Renasci, mas... Pega, não cheguei? Eu acho que você renasce perto do... De quem tá vivo, né No caso... Tá vendo o drone, o drone tá perto de você? Sim, são dois, viu Não é um só, não Eu tenho vinte segundos ainda É... Ah, é... Ah, é... São dois, vamos morrer Tá aí, um caiu Ah, não... Tem... Tem... Tem um... Tem um... Tem um... Um caiu... Errubei, boa Boa, boa... O nosso soldado tá salvando o time, hein, Jill Fala aí... Fala mal Fala mal Não, mas não vai não Porque a gente renasceu agora Quem tá atirando em mim? Eu já renasci com um tiro na cara Nossa, tem um monte de... De cara, velho Cara, velho Gasta, tá aqui, ó Na árvore que eu tô à esquerda Direito Aqui tem cobertura Sai daí, Jill Dá a volta Tô morto Ah, eu... Eu achei que o cara correndo era você Não, tem três correntas, velho Do lado esquerdo, velho Tá derrubando Calma aí, calma aí Que eu vou te ajudar, meu amigo Tem dois ali Tô pegando um policial aqui Calma aí, mandou um pesquinha aqui Morreu também O Jill caiu também? O Jill caiu, caiu 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 Pera aí, pera aí Tô vivo Jovem imensível mesmo, né Todo mundo caiu A inteligência artificial desse jogo aqui é... É surreal, velho Os caras fazem perímetro pra... Pra acertar a gente, tá ligado? Uhum Tô ligado Tô ligado Nem sei, velho Nem sei, velho Nem sei, velho Ainda não Ainda não Eu tô subindo a... A montanha que é onde tem cobertura, galera Subindo a montanha Perto da praia, perto da praia não tem cobertura nenhuma Subindo a montanha tem as pedras aqui, ó Dá pra vocês ficarem atrás Mais Dá pra você E aí Desenquece Tem a tampa Ano Recarregando Renasceram aí, galera? Eu renasci essa explosão, porque não é nada aqui Essa explosão, alguém que jogou granada, não sei quem foi Acho que acabou, viu? Acho que acabou, viu? Eu tô aqui, subi na montanha, nas pedras Ah, que vim aqui, eu tô atrás aqui, ó Ô, Gil, vê se você precisa de ferimento, já faz, já Não, não preciso de ferimento não, tô bem, tô em ferimento Não, não, curar o ferimento, desculpa Cadê o gasto, cara? Gastou? Acabei de me curar Você tá perto da praia? Não Porque lá na praia tem um carro, Gil, vamos lá? Vamos lá Ó, tiro, tiro Deu lá de cima Fui eu que tirei Fui eu que tirei Helicóptero, Gil, helicóptero Foi embora, foi embora Estão na praia? Não, a gente tá bem, quase no topo da montanha Da praia, né? A montanha da praia O Gil, lá na praia tem o porto e lá tem helicóptero E eu acho que dá pra roubar fácil o helicóptero lá pelo lado leste Eu acho que eu já roubei uma vez um helicóptero lá com o brisado É do lado leste, não tem segurança nenhuma O que você acha? Vamos lá? Bom, eu não sei onde vocês estão, não A gente tá na montanha Tem um carro na praia, não tem? Subi na montanha na direção do carro Nossa, eu quero ter uma pedidão lá Você achou ele? Ele botou no banco Bunker? Deixa eu ver Ah, fica aí, fica aí Fica aí esperando a gente aí Gil, vamos lá, que é lá que tá o helicóptero Bem ali mesmo Onde ele tá Fica aí, tá? Fica aí, tá? Não, não... Tá Não, não é ali não, caralho Olha o mapa aqui, ó Não, vem pra direita aí Eu confundi, sobe o morro à direita Chega Chega Gasso, sobe o morro à direita Chega, bunker aí, que é aqui Chega Bunker aí, que é aqui Não, não corre não Não corre não, suas merda Agora que eu tô vendo Esse bunker aí é um perigo, velho O cara foi onde é perigoso Não, não é que tá o helicóptero não Vocês estão me vendo aqui? Acompanha aqui, ó Por aqui Acompanha aí Com o self-tivis, não é, mano? Fala, Gustavo E aí, Gustavo E aí Acompanha, acompanha o pato aí E aí, Gustavo Estou só terminando a partida aqui Doido É, duas horas já Senão não tem mais nada pra gente Agora vem Não, vai sim, vai sim Só vamos roubar o helicóptero Oi? É louco, não é, não? Sim, cara Mas o filme é forte, velho O filme ele pega umas paradas loucas lá, velho Eu não consegui não, tá assistindo aquele filme não, velho É muito, sei lá Ele é forte Ele é bizarro, ele é forte Mano, o cara tem um testículo no pescoço, velho Mano Ele fez o quê? Mano, o cara tem um testículo no pescoço, Titão O cara tem um testículo no pescoço, cara Titão, o cara tem um testículo no pescoço, velho É, roubar aquele barco, tem uma jupola no pescoço, cara Sabe? Mano, tem três carinhas lá na frente do barco, cara Tem três carinhas lá na frente do barco, cara Se tiver mira, pode ir roubar Vamos roubar aquele barco lá Ó, Titão, não tem nada mais que bizarro De que acha que tem um pescoço com testículo, não, velho Sabe? Sabe? Oi Oi Ah Nossa, tá cheio de cara aqui na direita Me derrubaram, me derrubaram Os caras da direita me derrubaram, cuidado São Rolfs, são Rolfs São perigosos esses caras aí Tirei Gasto caiu também, Gasto? Ah, caiu também Vamos por ser off-chips A transmissão acabou aqui já Pera aí, Augusto, pera aí que eu quero falar sobre o filme Pera aí Acabou aqui a jogatina, pera aí Tirei 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 Tirei